E aí, YouTube, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como corrigir aquele problema onde você faz o jailbreak no Electra, mas fala que foi realizado o jailbreak, porém não aparece o Cydia. Então, esse vídeo vai ensinar vocês a como corrigir isso no Windows. E o primeiro passo é você ficar tentando aqui realizar o jailbreak no Electra até aparecer duas mensagens. Tem que aparecer a mensagem do SSH e tem que aparecer a mensagem do jailbroken. Se não aparecer isso, não adianta você pular para a próxima parte do vídeo. Então, pode observar que eu tentei várias vezes. Aqui eu acelerei o vídeo. Aí, finalmente, apareceu Open SSH Running e jailbroken. Pronto, agora eu estou pronto para ir para a próxima parte do vídeo, tá bom? E se você está com dificuldade dessa mensagem aparecer para você, pode ser que você precise realizar as seis coisas que eu já falei no meu vídeo onde eu ensino no jailbreak, mas está escrito aqui na descrição do vídeo. Se você ficou com dúvida, aí assiste o meu vídeo lá do jailbreak, tá bom? Agora no seu Windows, o próximo passo é você baixar o WinSCP. É só você procurar no Google e baixar. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. É um programa gratuito. E aqui eu vou instalar com vocês juntos. Mas, basicamente, eu só fui apertando Próximo, Próximo e Próximo. Aqui pode clicar em OK, que ele vai falar que vai estar algumas partes em português, outras partes em inglês. Clique em OK somente. Aí vai avançar, aceitar, deixa na recomendável ali em cima mesmo, avançar e avançar. Não mexe em nada, como eu tinha dito. E instala. Bom, instalou, você pode só clicar para executar o WinSCP. Beleza, vai abrir essa janela. Apesar de eu já estar com o jailbreak aqui, não tem problema, tá? É da mesma maneira. Você tem que abrir os ajustes. Você vai abrir o Wi-Fi. Ali na sua rede Wi-Fi, você tem que clicar nesse i azul. E agora você precisa anotar o endereço de IP, que no meu caso aqui é 192.168.0.100. Mas pode ser que seja diferente no de vocês. Anotem esse número. Aí agora é só você colocar o endereço de IP. No caso aqui é 192.168.0.100. No meu caso, no de vocês, pode ser que seja outro, tá bom? Deixe a porta 22. Aqui você vai escrever root. E na senha vai escrever alpine, tá bom? Pode dar Enter ou clicar em login, tanto faz. Se aparecer essa mensagem, clique em Yes ou Sim. Agora, nessa janela, é só você clicar nesse quadradinho preto. Vai abrir essa mensagem. Você clica em OK. Aí você vai escrever o iCache. E vai clicar em Executar ou dar o Enter. Provavelmente, seu iPhone vai reiniciar. E aí deve aparecer o CID. Eu não vou fazer isso porque eu já estava com o CID aqui no aparelho. Aí testem. Qualquer problema, me avisem. E se eu ajudei vocês, não se esqueçam de clicar em curtir. Porque assim vocês me ajudam bastante. Se inscrevam no canal. E assistam agora, que deu certo, os meus vídeos dos melhores tweaks. Tá bom? Então, até mais. Um abraço. E uma ótima semana. E um abraço. Obrigado.